A tempestade de inverno levou neve e queda forte de temperatura para alguns estados americanos, inclusive áreas do cinturão agrícola do país. A ocorrência chamou a atenção porque atingiu regiões onde geralmente os termômetros ficam mais elevados, mesmo no inverno. Respondendo a um pedido do governador Greg Abbott, o presidente John Biden fez uma declaração federal de emergência para todos os 254 condados do estado, autorizando agências norte-americanas a coordenarem a ajuda humanitária em caso de catástrofes pelo mau tempo no estado americano. Kansas e Ohio, estados do cinturão agrícola norte-americano, foram atingidos pela nevasca, que deixou a temperatura mais de 20 graus abaixo de zero, de acordo com o jornal The New York Times. No Texas, o estado mais afetado, a alta demanda por energia elétrica por conta do frio fez com que a distribuidora americana interrompesse a distribuição de energia de forma rotativa, deixando mais de 2 milhões de clientes sem eletricidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou emergência no estado e liberou assistência federal para dar conta do combate aos transtornos causados pelas tempestades. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, mais de 150 milhões de americanos estão sob diferentes tipos de alerta para geadas. E a gente acionou a Desirê Brande e traz mais uma análise sobre os efeitos para a região e a previsão para os próximos dias. Vamos conversar com ela. Boa noite, Desirê. Oi, Suellen. Os últimos dias foram marcados por temperaturas abaixo de zero em muitas áreas dos Estados Unidos, até de maneira atípica em algumas localidades, como foi o caso do Texas. E a tendência ainda é de temperatura abaixo da média em grande parte dos Estados Unidos e isso tem a ver com laninha. Normalmente o laninha acaba prolongando o inverno e tudo indica que o mês de março ainda terá a temperatura abaixo da média, principalmente nas áreas mais ao norte, inclusive na região produtora de grãos dos Estados Unidos. Então, se existe uma pretensão de começar o plantio da próxima safra nos Estados Unidos ainda no mês de março, se depender da temperatura, o solo não estará adequado para ter um plantio seguro já no mês de março. Em abril, esse cenário muda um pouco. A temperatura deve ficar dentro da média, especialmente no cinturão de grãos, apenas em alguns pontos é que poderá ainda ter uma temperatura abaixo do normal para a época do ano. É com você, Suelen. Muito obrigada, Desirê. É claro que neste momento os esforços se concentram na ajuda humanitária aos atingidos pela tempestade de neve nos Estados Unidos. Mas o problema climático pode agravar a cobrança de autoridades e entidades sobre o controle ambiental no planeta e as relações comerciais com os principais produtores de alimentos do mundo. A gente vai ampliar o assunto com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, boa noite para você. Qual a relação desses problemas climáticos em estados como o Texas? A gente está vendo aí temperaturas recordes em algumas regiões dos Estados Unidos com a alta dos custos de produção aqui no Brasil. Queria que você explicasse para o nosso telespectador essa relação que você bem fez para mim agora no início da tarde. Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Pois é, essa situação tem um caráter bastante significativo para aqueles que defendem e alegam que o clima, a manutenção hoje das florestas, a manutenção do ambiente, do meio ambiente é importantíssimo para o planeta. E isso, não tenha dúvida, Suelen, vai gerar uma demanda mais forte em cima do Brasil. O Brasil pode ser, sim, cobrado, uma vez que há um certo posicionamento, principalmente pelo governo dos Estados Unidos, porque essa situação nos Estados Unidos é muito grave, atinge nove estados, Suelen. O preço da energia elétrica, ele triplicou nos últimos tempos. E essa questão climática, ela não está só nos Estados Unidos, hoje começa a atingir o Canadá. Até no Mediterrâneo, na Grécia, a situação está bastante complicada. E, evidentemente, que defendem o meio ambiente vão alegar que isso está ocorrendo em decorrência da destruição das florestas na Amazônia. Não é só o Brasil que tem ali. Então, portanto, eu acho que vai ter uma pressão um pouco maior em relação a isso. Alguns bancos já começam a proibirem as pessoas que ali mantêm dinheiro e investirem em países como o Brasil para a questão de preservação. Isso não é verdade. Nós temos todas as condições ambientais seguras. O fato é que o Brasil foi pego como bola da vez por esses ambientalistas. E isso, Suelen, como a Desirê colocou, pode sim haver uma modificação nos preços. E essa modificação nos preços, a gente sabe que pode ter impacto alastrado por toda a economia. Muitos acham, não, mas é positivo, a soja vai subir, o índio vai subir. Não, mas nós vamos ter a alta do petróleo, nós vamos ter alta de outras commodities que podem sim impactar a nossa economia. Então, portanto, essa é uma situação que não tem a dúvida que a questão climática nos Estados Unidos vai ensejar que o Brasil sofra, o agronegócio brasileiro sofra pressão em decorrência dessa realidade que nós estamos vivendo. O produtor rural brasileiro tem que ter muita atenção na formação dos seus custos e no planejamento de venda. precisa ter essa percepção, porque nós teremos aí pela frente uma situação climática bastante adversa. E olha, Suelen, não vai até março, não. Isso vai continuar na safra, podemos ter problemas na safra 21, quer dizer, agora, 21, 22. E devemos também ter oscilações de preço, câmbio e petróleo, o que impacta muito na nossa economia, Suelen. Muito bem pontuado, Miguel Daúde. A gente vai acompanhar os desdobramentos disso ao longo da semana e do mês. Obrigada pela sua análise. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho